O Sensei Aristeu Parreiros é fonte de tudo pra contar. Pra mim, esse Sensei, cara, arrumou o otário do amigo pra despachar a mulher. Ele falou, agora que eu me vivo dessa mulher, vou jogar na mão dele que ele vai aceitar. O Sensei não é bobo não, cara. Ele usa um otário, mas o Sensei não é não. Não é não, cara, eu sempre tive coragem de ficar preso dentro de uma chuva. Isso era o chuteiro mesmo. Não é clínica, não é clínica neurológica igual a Sara ficou, não. Cara, é mais tranquilo. O chuteiro é louco. O cara se intermou no chuteiro, só pra lá. O doente me falou que não sabe nem que existe. Imagina quem não faz com a menina malandrina, cara. A Gabi esconde as roupas e tranca pro churume não enxeretar. Porque ela já deve ter pego ele mexendo em alguma roupadinha. E aí E aí E aí E aí Obrigado.